Olá, olá minha gente! Nesse domingão, final de tarde por aqui. Meus amigos, pensa o quanto que choveu hoje, viu? Choveu aqui pra nós, ó, amanhã toda e até um pedaço da tarde, viu? Sejam todos bem-vindos, final da tarde. Eu ainda quero retirar as plantas dos amigos, meus amigos, pra poder ir enxugando, secar, pra poder eu preparar elas tudo amanhã à noite, se Deus quiser, é os planos que eu tô fazendo aqui. Tem alguns barulhinhos de fundo, mas não é só dos passarinhos, gente. A gente tem um sonzinho, mas tá um pouquinho longe. Ó os passarinhos. Que coisa mais linda. Então, minha gente, eu já ajeitei ali na mesa praticamente tudo. Tá faltando só umas cinco plantas pra me pegar. E convido todos vocês pra vir, ó, acompanhar aqui, ver mais umas meninas lindas no canto da tela, meus amigos. E meu véi, hein, também tá chegando aqui, gente, ó. É isso aí, pessoal, ó. Vem com nós. Vamos com nós trabalhar, né? Meu véi já tá trabalhando hoje, gente, o dia todo. Hoje eu já arrumou casa pros pintinhos pra não molhar. Pensa na luta. E aí, minha gente, vamos aqui, tá, retirando o restante das plantas dos amigos, que ainda tem um tanto bom aqui na nossa mesa pra ser retirada. Olha pra vocês verem. E eu vou pegar mais algumas ali e já vou ajeitar aqui pra nós começar, viu? Porque amanhã eu quero ir lá no Micael, lá no mato, meus amigos. E já quero deixar as meninas tudo limpinhas, pra quando eu chegar amanhã à tarde eu já preparar as caixinhas, viu? Então seja sempre bem-vindo e vamos que vamos. Então, minha gente, já escureceu. O que que acontece? Eu tô sem lâmpada por aqui. Olha pra vocês verem. Tô sem lâmpada hoje, meus amigos. Se tivesse bem pertinho, dava pra ver bem, né? Ó, se eu colocar bem assim, vai dar pra vocês verem bem direitinho, gente. Mas eu acho que não vai dar pra poder me ver direito lá com a planta. Tá muito escuro. O tempo tá fechado. Agora eu não sei se eu vou lá pra estufa, porque eu tenho que arrancar elas hoje. Não tem jeito. A não ser hoje se eu fizer um vídeo diferente. Gente, eu acho que eu vou fazer um vídeo diferente hoje, viu? Sem vocês me verem. Eu vou deixar a câmera pertinho da bancada. Vou tirar as plantas. Aí vocês verem só o enxerto e no canto da tela. É isso mesmo que eu vou fazer. Que aí vai dar pra ver assim, ó. Direitinho ainda dá pra ver com o flash, né? Aí dá pra ver. Meu véi, já tá vindo, gente. Olha isso. Vai arrumar meu problema ligeiro, meu véi. Você gosta que eu trabalhe mesmo, hein, meu véi? Nossa, aqui não pode perder tempo, não. Tá de noite. Ai, meu véi. Deixa eu baixar o cardazinho. Agora sim, meu negão. Agora fica top demais. Vai com Deus. Oh, resolveu nosso problema, gente. Que velho trabalhador. Gente, ele tá lá dentro, lá de casa, trabalhando lá, mexendo, batucando. Tá escutando eu reclamando, viu? Pronto. Agora sim, gente. Agora nós vamos arrancar aqui. E vocês vão me ver. Com esses cabelinhos todos esgandaiados. Mas vai ficar bom. Ó, meu véi. Valeu, viu, meu nego? Valeu. Bão demais. Então, minha gente. Pobre, você diz, meu véi, resolveu o Beora rápido. Ele disse que tinha que arrumar uns fios, comprar uns fios, comprar mais lâmpada, que não sei o quê. Eu achava que era um bicho de dez cabeças, gente. Mas ainda bem que era só por essa lâmpada ali. Coisa boa demais. Estou com as minhas anotações aqui. Ó, gente. Chovendo o tempo todo. Até minhas anotações aqui tá moiadas. Olha pra vocês verem. Tudo moiado. E aí, pensa na luta. Mas, graças a Deus, tá tudo na bancada agora. E vamos que vamos. Agora vai dar certo. Se Deus quiser. Meus amigos, vamos que vamos. Tava dando ajeitada na caporinga pra ficar melhor, viu? Então, vamos trabalhar agora. Graças a Deus. Meu véi, ajeitou aqui. Tá um pouquinho turbo, minha gente. Mas vai dar pra vocês verem direitinho no canto da tela. Tá meio escuro, porque o tempo tá muito fechado. Por isso que tá meio escuro. É que já tá de noitinho também. Então, minha gente, vou tá retirando aqui agora a planta da minha amiga Jeanette Ribeiro. Ela é da cidade de Serquilho, São Paulo. Serquilho, São Paulo. Minha amiga, muito obrigada pela sua compra. E vamos ver suas meninas, viu? Então, vou começar aqui pela dourada, gente. No canto da tela, bem lindona. Olha pra manau que tá esse enxerto, gente. Ó, bem lindo. Uma raiz toda dobrada. Aqui também tem a Branca Neve no canto da tela, topzeira. Olha que bonito que tá o caldeque dela, gente. Top, top. Olha pra vocês verem. Lindo demais. E aqui também tem a Eike Hall perfumada no canto da tela, lindona. Olha, o enxerto também tá bem bonito, minha gente, ó. E aqui tem mais três brindes, né, que eu reparei pra amiga, ó. Então, ela adquiriu três plantas, eu tô mandando três brindes pra ela. E aqui, gente, é uma carnátil no canto da tela. Lindona, olha pra vocês verem que bonitona. E aqui, minha gente, tem a EV44 também, no canto da tela. Olha pra vocês verem, umas perninhas lindas, gente. Olha isso daqui. E aqui tem uma de semente dobrada. E eu não vou deixar no canto da tela, não, gente, que eu não tirei foto. Mas ela é bem linda. E aqui tá as plantas da minha amiga, Janete Ribeiro, de Serquilho, São Paulo. Muito obrigada, minha amiga, pela sua compra, viu? Deus abençoa muito. E olha aqui, já vou separar as suas menininhas aqui, ó. Pra mim já lavar o caldeque dela pra ir enxugando. E aqui, meus amigos, vou tá tirando aqui agora as plantas da minha amiga. Deixa eu falar o nome dela direitinho, gente. Certinho aqui, viu? O nome dela é Rosenicosta. Rosenicosta é do Jardim Victoria, Mogi, Guaçu, São Paulo, viu, gente? Muito obrigada, minha amiga, pela compra da senhora, viu? É a segunda compra, gente. Mas tem três caixas de plantas aqui, viu? É bastante, menina. E aqui, meus amigos, ó, tem mais duas aqui. E eu vou começar aqui pela Genoa. E eu vou começar aqui pela Genoa, lindona, no canto da tela. Olha aqui, meus amigos, ó. Lindona. Essa é uma Julie, gente. Bem linda também. Bonitona. Olha como que tá linda, ó. E aqui nós temos aqui, Infint, meus amigos, no canto da tela. Bem lindona. E minha amiga Rosenicosta, Deus abençoe pela compra da senhora, viu? Uma segunda compra aqui, gente. Mas é muita menina. E aqui tem uma Carnatio também, No canto da tela. Bem topzera. Olha que linda que tá a Carnatio. Essa aqui eu vou mandar esse gainho. Aqui tem também, gente, Uma Deacaster. Topzera. No canto da tela. Bem lindona. Caldeco todo torcido, gente. Uma coisa mais linda, viu? Pensa num trenzão bonito e arrumado. Olha que trem lindo. Todo torcidão. E hoje, minha gente, ó. As cigarras no dobro, viu? Não tem jeito. A bicha hoje tá abapuda. E aqui, minha gente, ó. Vamos pra próxima. Essa daqui é uma EV 103. Topzera no canto da tela. E pensa num enxergo top lindo, gente. Ó, o caldeco também tava bem estampado, ó. Achava que ele era pequeno, mas olha o tamanho. Tá maravilhoso. E não tem mais enxerto dessa, minha gente. Cabou os enxertos dessa planta, viu? Tem o que fazer. Até a minha matriz, eu tô fazendo a venda dela aqui com a amiga, ó. Que eu tirei uma pontinha pra me fazer mais. Que eu não tenho mais, gente. Essa aqui é a última que eu tinha. Filó no canto da tela, minha gente. Topzera. Olha que lindão, ó. Bem bonitão. E aqui, meus amigos, tem uma Red Club. Que linda demais no canto da tela. Muito bonita. Top, top, meus amigos. Ó, que bonitão. Já tem Red Club disponível, meus amigos. Tava em falta, né? Mas agora já tem. Então, minha gente, vamos aqui pra segunda caixa. Da nossa amiga Roseni. Ó, que topzera. Já tem mais outra ali. E aqui, meus amigos, deixa eu pegar aqui. Tem uma Roma. No canto da tela, bem linda. Também tem dessa disponível. Essa Roma, gente, é V208, viu? Linda demais. Caldeca também tá top. Aqui nós tem uma Bitelona. Que é a brinde que eu tô mandando pra ela. Que é a Pink Star no canto da tela. Tem dela disponível também. O março também tá bonito, viu, gente? Aqui nessa planta, viu? Mas olha que cavalão gigante, bonito. Olha que coisa linda. Muito lindo. Esse aqui é brinde. Esse aqui é uma Ultraviolete, gente. No canto da tela também, bem lindona. Topzera, meus amigos. O março também tá bonito aqui, viu? Essa coisa aqui tá grande, né? Precisando mudar. Ó, tá bem linda. E aqui, meus amigos, tem mais aqui. Deixa eu ver quem é. Pink Alfiúr no canto da tela. Aqui, minha gente. Que lindão que tá a Pink Alfiúr. Vamos pra próxima. Aqui tem uma vermelhinha de semente. Bem lindinha também. Que simples, gente. Essa daqui é uma simples. Olha o quanto que tá grande esse caldeco, viu? Olha o tamanho. Não dava nem pra saber que tava tão grandão assim. Aqui nós temos uma Dama da Noite também, que é brinde. Dama da Noite, gente. Tá bem bonito também, ó. E aqui tem mais dois brindes, gente. Que essa aqui é uma estrela púrpura no canto da tela. Também tá lindão, ó. Bonitão. E aqui tem uma de semente dobrada também, viu? E é brinde também, gente. Tem vezes que eu, quando começo a comprar, às vezes é muita planta. Tem vezes que eu já dei o brinde. Quando é pé no final, eu já dou mais do que eu já esqueci. E depois eu tenho que rever, mas tá tudo certo. Às vezes um vai mais brinde do que os outros. Mas, às vezes, a quantidade de planta também é mais, né, do que outros. E tem assim, gente. Vai do coração, viu? Pra falar a verdade pra vocês. Muitas das vezes, né? Os amigos compram duas, eu mando mais. Às vezes o caldeco não tá tão grande, eu ponho mais também. E é assim mesmo, né? Eu gosto de trabalhar. Olha que lindão que tá. Brinde. E aqui tem mais uma caixinha da linda. Olha que lindeza, gente. Olha quantas plantas lindas. A cigarra tá doida, gente. Olha pra vocês verem. E aqui, minha gente, tem uma dobradona lindona que ela fez a compra também, ó. Bem linda. E aí, gente. Que caturinha boa, hein? Olha os ouvidos aí pra aguentar. Então, gente, mandaram calar a boca, né, meus amigos? Tem que aguentar. Calou, gente, ó. Vai embora pra lá, rapaz. Tá barulhento demais nos nossos ouvidos, hein, minha gente? Mas no tempo de chuva é assim mesmo, né? Ó, meus amigos, olha que linda que tá essa de semente também. Calou, meus amigos. E olha que começa de novo. Só tá descansando a goela, viu? Essa daqui é uma arábico, gente. A arábico é essa simples aí do caso da cela. Olha pra vocês verem. Tá bem lindinha também. Tem arábico disponível também, gente. Só que essa daqui não é das minhas. Foi compra que eu fiz fora e eu fiz a venda dela. Mas o que eu tenho é da minha aí. Essa daqui, deixa eu ver quem é. É uma top, meus amigos, no canto da tela. Bem lindona também. Essa top é perfumada, gente. E muito linda. E essa daqui era a última encherça dela. Não tem mais. Tem que fazer também. E aqui, minha gente, tem mais uma topzera. Que é a TW4, no canto da tela. Bem linda. E essa, minha gente, tá sacada, correndo contra o tempo, né, minha gente? Falando ligeiro pra poder o espaço dar, meus amigos. Porque eu vou falar a verdade pra vocês. Esse telefone meu, esse dia, tá me passando raiva. Olha que topzera que tá essa TW4, meus amigos. Linda. E os bichinhos também atacando. E aqui, minha gente, tem uma aqui também. Que é uma babadinha. EV 205. No canto da tela. Olha que lindona. Essa tá na areia, gente. Faz espaço. Pra poder recuperar que o faldeque dela tava murcho. Quando murcha, gente, saca na areia. É questão de uma semana, a planta já tá topzera, viu? Bonitona. Essa daqui é uma multicor de EV 114. Perfumada e linda no canto da tela. Bonitona, gente. Olha o tamanho desse caldo. Que só, bem lindão. E vamos pra última menina da nossa amiga Roseli. Que é uma rubi no canto da tela topzera, viu, gente? Olha que linda. E essa daqui tá com as plaquinhas sem colocar aqui, gente. Vocês acreditam que eu conheço cada uma da planta pelo enxergo, pelo formato, tudinho. Aí, quando eu lavo, depois, na hora de eu arrumar a caixa, eu ponho aqui e amarro tudinho. Eu sei cada uma delas, viu? Então, aqui tá a caixa rechuchuda da amiga Roseli. E essa menina vai pra São Paulo. Como que é o nome? É difícil o nome, gente. Deixa eu ler aqui de novo. Roseli Costa, de Jardim Vitória, Murgim, Guaçu, São Paulo. Muito obrigada, minha amiga. Deus abençoe muito, muito mesmo. E vamos pra próxima caixinha. Deixa eu ver aqui, gente. Eu vou arrancar com vocês. Deixa eu ver se vai dar pra mim. Ficou tudo nesse vídeo. Eu acho, meus amigos, que eu vou... Vou ver o tempo de vídeo aí. Vou retirar de mais uma amiga. De repente, eu gravo um vídeo só de outra amiga, que é muita planta também. É mais ou menos a mesma quantidade da amiga Roseli. Roseli? Roseli, eu falei errado. Aqui é da amiga Maria. E agora, gente, eu vou estar tirando as plantas aqui da minha amiga Maria Ferreira. Ó, minha amiga. Ó, meu nome é Euseni Neves Ferreira. Viu? Maria Ferreira. Eu também tenho Ferreira. Eu também tenho, amiga. E ela é da cidade Vila Xavier Jusimeira. 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 Gente, é Mato Grosso. É perto de mim. Então, é bem rapidão pra chegar. Eu sou Nova Chavantina, Mato Grosso. Moro em Nova Chavantina, Mato Grosso. Os amigos que querem saber, é pra muitos, né? Às vezes falam assim, que eu não falo o nome da cidade. Eu falo, minha gente. Só que não é em todos os vídeos, né? Tem um vídeo aqui e eu esqueço de falar. Então, eu sou de Nova Chavantina, Mato Grosso. Meu WhatsApp é 669-8457-4510. Eu vou deixar no canto da tela, bem grandão, pra vocês aí que quiser adquirir plantas, quiser ganhar brinde, ó, me chama que nós combina. E aqui, meus amigos, as plantas da minha amiga Maria são, né? Ela adquiriu aqui seis plantas ao total. Eu tenho mais um brinde aqui pra ela. Então, vamos aqui conhecer a menininha dela. Vou começar por essa topzera aqui, ó. Minha amiga Maria, Deus abençoa muito pela compra da senhora também, viu? E aqui, a menina aqui, deixa eu ver direitinho. É uma Guarapitanga lindona no canto da tela. E vê, é 60. A ideia dela. Olha que lindeza, gente. Que tal encher? Topzera aí no canto da tela pra vocês. E aqui, tem aqui, logo de cara, uma Rihanna de brinde. Topzera também, meus amigos. Bem lindona. Tá bem bonita, gente, ó. E tem Rihanna disponível pra vocês também. E essa daqui, a bonitona, gente, é V103, lindona aí no canto da tela. Eu tô achando que eu devo ter um enxerto dela, mas hoje eu procurei, mas eu não tenho certeza. Eu achava que eu tinha dois. Mas vamos ver depois, né, gente? Mas eu passei a minha pra ela, porque eu fiz a venda, achando que tinha e não tinha. Então, sempre eu faço isso, gente. Linda essa planta. Essa daqui é uma raquilinda. No canto da tela é um brinde. Olha pra vocês verem. Muito material. Minha amiga, quando chegar aí, ó. Corta aqui e faz enxerto, viu? E aí, pra planta brotar muitos galhos. Pra ficar top. Essa daqui é uma bridal buquê lindona no canto da tela. Linda, linda. Bem bonitona. Essa daqui, minha gente, é a negra CID no canto da tela. E aqui, minha gente, tem o padrão aqui, ó. Tem planta aqui que tá no padrão de 50, viu? Que é o menor valor. Então, teve algumas plantas que ela adquiriu, né? No menor valor. É esse tamanho aqui, ó. Essas aqui, minha gente, já tá no valor de 75, ó. Esse tamanho aqui, viu? E aqui, agora, ó. Essa daqui é a branca neve no canto da tela. E as de tamanho, gente, maior, são assim, ó. Pra vocês verem a diferença. Ó, pegando aqui a planta da amiga, pra vocês verem, ó. Ó, essas aqui são os tamanhos maiores, né? Que também tá tudo na promoção. Quem quiser adquirir, só me chamar aí. Que eu mostro pra vocês o que eu tenho disponível. Essas daqui vai ficar pra próxima, que é da amiga Maria. Então, aqui tá a branca neve, lindona, no canto da tela. Essa aqui é um brinde de semente. Não sei a cor. Cheio de mato, gente. Precisando mudar. E aí, ó. Fiz encher, não pegou, gente. Aí, corta pra fazer encher. Quando não pega, vem esse monte de broto, viu? Por isso que, quando poda, vem muito broto. Gente, e essa planta aqui é muito linda. O caldeque dela tá torcido. Foi feito uma trança nas raízes. É a coisa mais linda. E aqui, tem aqui, uma amarela aurora de brinde também. Olha pra vocês. E foi replantada esses dias. Ela tá até um pouco murcha, mas ela vai chegar bem. Aurora, lindona. Aqui tem uma das que ela adquiriu aqui. Índigo glazed. Lindona no canto da tela. Também tem disponível, meus amigos. Essa aqui tá bem linda também, viu? Muito bonita. Olha pra vocês, que lindeza que tá. O caldeque tava bem tampado. Ó, tá maravilhoso. Cheio de flores lá. Aqui é mais um brinde EV44. E mais um brinde vermelho de semente. Gente, simples. Ó, bonitão também esse enxerto. É brinde. E essa vermelha de semente também é brinde, meus amigos. Essa aqui tá precisando mudar. Não tinha mais nem substrato. Olha o tamanho do caldeque, minha gente, ó. Daria pra mim fazer um belo do enxerto, gente? Daria. Mas eu preferi dar ela pra amiga, viu? E é isso, minha amiga Maria. Deus abençoa muito pela compra da senhora. Que seja a primeira compra de muitas, viu? Muito obrigada mesmo de coração. E aí, minha gente, eu vou tá finalizando esse vídeo com vocês agora. Pra mim começar aquele ali. E agorinha também. Por quê? Pra não ficar tudo num vídeo só. Pra quando eu for editar, não ficar muito cansativo, meus amigos. Porque quando o vídeo passa de 20 minutos, quando é no canto da tela, traz muita canseira pra mim. E aí, a gente desgasta muito, assim, focando, né? Deixando no canto da tela. E é um vídeo que vai muito tempo. E aí, às vezes, a gente até cansa de fazer a edição. Mas, como é um vídeo bacana, eu quero manter. Mas eu já pensei, enfim, em começar. É parar de gravar esse tipo de vídeo no canto da tela. É fazer a venda, mas não fazer mais mostrando. Eu já pensei, meus amigos. Mas como os amigos gostam de ver no canto da tela. Sempre é um dos vídeos mais esperados aqui do nosso cantinho. Os amigos falam que gostam porque conhecem as cores. Ficam alegres de ver no canto da tela. Mas é um vídeo que traz muita dificuldade pra mim. Porque é muito... É procurando planta no meio de muitas coisas pra poder deixar, né? Então, ele é bem trabalhoso. Eu pensei em desistir desse tipo de vídeo. Mas é um dos vídeos que os amigos mais gostam. Então, eu vou tentar fazer o vídeo menor pra não ficar tão cansativo. Mas é isso. Valeu demais vocês aqui comigo. Muito obrigada mesmo pela presença de cada um. Que Deus abençoe sempre, sempre vocês, viu? Sempre todos nós. E fica na paz do nosso Deus. Meus amigos que adquiriram, muito obrigada. Vocês que quiserem adquirir, minha gente, me chamam que a gente combina, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo que já vai ser o seguinte vídeo. O próximo vídeo vai ser daqui da amiga Maria. E é isso, minha gente. Fica todos com Deus. Um abração bem grandão, viu? Fica na paz.